Eu sei que nem todo mundo tem condição de jogar Roblox e alguns jogos porque são muito pesados mesmo, alguns jogos do Roblox acabam sendo bastante pesados e acaba ficando até difícil achar um jogo leve que seja divertido e que seja bom mano, que vicie também e que você consiga jogar com seus amigos sem problema nenhum. E por isso que nesse vídeo galera eu vou listar jogos leves aqui no Roblox que são muito bons, então mano aproveita e assiste esse vídeo até o final, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo, vai! O primeiro da lista galera é o Mayday mano, pra quem não sabe o Mayday ele tem tipo aquele estilo mano do arsenal, você vai matando as pessoas no jogo e vai conseguindo pegar novas armas e etc galera. Bom, mas é um jogo que cara, o recoil dele é meio complicado, já vou logo avisando pra vocês tá, o recoil dele é bastante difícil de se controlar porque mano, não é um jogo... como é que eu falo cara? Ele não foi um jogo pra ser bonito mano, eu acho que ele foi um jogo mais pra desenvolver esse estilo aqui de armas aqui ó, é um estilo mais realista quando jogos mano, porque o recoil ele só, ele é muito difícil de controlar galera. Eu tenho um pouquinho mais de facilidade que eu jogo CS galera, então acaba facilitando um pouco, mas é um joguinho leve galera, ele não vai pesar no seu computador cara, eu te garanto isso galera, ele não vai pesar no seu computador cara. É um joguinho muito leve mesmo cara, é um jogo que cara, roda tranquilamente até no gráfico 4, mano, se o seu jogo for ruim mano, se o seu computador for ruim cara, eu te garanto velho que ele vai rodar pelo menos no gráfico 2 mano, gráfico 2 com bastante FPS galera. É um jogo muito divertido ainda por sinal velho, e se você quiser treinar sua mira aqui velho, também recomendo. E se você quiser também galera, sei lá mano, não tá com tanto FPS mano, recomendo você ver meu vídeo galera, de como conseguir mais FPS no Roblox, tranquilo? Mas galera, sem dúvidas nenhuma, o Mayday é um dos melhores jogos que tem aqui pra PC leve mano, PC leve, recomendo fortemente, vem no Mayday mano, porque velho, não é carro errado ainda, é um jogo de FPS mano. Muita gente reclama que não consegue jogar jogo de FPS, porque é larga, porque é injusto, ou seja mano, agora acabou a desculpa galera, acabou a desculpa velho, e é isso aí. Trouxe aí um jogo de FPS, top, top demais, recomendo bastante galera, é isso. Então, bora pro próximo jogo da lista, vai! Falou em jogo leve galera, falou em Zubrush. O Zubrush, ele é um dos primeiros jogos que surgiu nesse ápice do Roblox, ele é bem antigo mesmo galera, eu já fui muito viciado. Ele surgiu lá pra 2012 galera, 2013 mano, com mais levels você vai desbloqueando mais armas. Por aí na gameplay mano, vai tá aparecendo aí que eu sou level 552 por aí, 554 galera, é um jogo muito top. Com o passar dos levels galera, você vai aumentando o seu nível galera, quanto maior o seu nível, são maiores as armas. Ou seja mano, são muito mais fortes as armas, tem o modo hardcore mano, tem muita coisa galera, tem como você entrar até como zumbi. E galera, é o seguinte mano, basicamente é um jogo leve, não vai pesar, te garanto galera, não pesa. É um jogo muito leve, não pesa, é um jogo divertido também, você vai ficar bastante viciado mano. Quando eu tinha um PCzinho mais fraco galera, eu jogava muito Zubrush, por quê? Porque é um jogo da hora galera, era viciadíssimo mano, nossa mano, ficava tempos e tempos só jogando Zubrush. E cara, roda tranquilo tá, roda tranquilo, te garanto isso, vai rodar tranquilamente tranquilo cara. E é um jogo da hora mano, é bastante viciante mesmo. É uma pegada da hora, tem gente que prefere o Zubrush, mas eu ainda acho que o Zubrush é um pouquinho mais pesado. Beleza? Mas mano, jogo leve, se você quiser jogar, recomendo você ir fortemente no Zubrush, por quê galera? Porque é um jogo tranquilo e muito bom, beleza? Então a gente já pode ir pro próximo da lista, então bora pro próximo, vai! Zumbi Stories, ou em português, História dos Zumbis, é um jogo também de zumbi galera, apocalipse zumbi. Basicamente você tem que entrar em combate com zumbis e você pode até falar o seguinte, Caraca Rogério, deve ser muito pesado né? Mas não galera, é um joguinho até que leve, tem histórias e mano, é um jogo top galera, top, top mesmo. Você tem que juntar uma equipe, você pode escolher o que você quer ser, se você quer ser suporte, assalte, médico galera. Você pode escolher bastante coisas e você vai ter que tentar galera, dominar sei lá, uma torre com 30 mil zumbis velho. Basicamente isso, é só um exemplo tá, não leve ao pé da letra. Mas galera, você pode até falar que é um jogo pesado, até porque ele é bem bonito, mas não, ele roda tranquilo, ele roda tranquilamente tranquilo. É um jogo leve, é, cara, quando, se eu não me engano, ele surgiu lá pra, ele surgiu lá pra 2019, por aí mano, e ele é atualizado até hoje galera. E mano, com 2019, tinha acabado de ganhar, se eu não me engano, é, foi na metade de 2019, tinha acabado de ganhar o meu PC aqui, hoje é o que eu uso pra gravar. Só manda aqui mano, como ele surgiu no começo de 2019, se eu não me engano, mano, era tranquilaço galera, pra eu jogar galera, tranquilaço, tranquilaço demais velho. É um jogo muito top, beleza? Eu não joguei muito, eu só joguei no começo, tá ligado? Mas a história galera, dele é muito da hora, muito, muito da hora. Eu recomendo bastante pra vocês, ele, se vocês quiserem um jogo leve galera, é basicamente isso mano, é basicamente isso daí. Se vocês querem um jogo leve e também galera, bonito cara, bonito, é bonito e leve galera, bonito e leve, pode confiar em mim. É um jogo leve e se você não conseguir rodar ele mano, tem vários vídeos meus ensinando de como tirar o lag do Roblox galera, vale a pena você entrar aqui no canal pra dar aquela conferida galera, aquela conferida marota sabe? Aquela conferida que todo mundo gosta, então é isso galera, mano, a gente já pode acabar por aqui né? Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a quem está assistindo a esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Eeehuuu!